Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, e no vídeo de hoje, você vai conhecer as 10 personalidades da história antiga mortas entre os anos de 144 a 133 AC. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de assinar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que for postado em nosso canal. E agora, vamos para o vídeo. Aristarco da Samotrácia, morto em 144 a.C. Seu nascimento foi no ano de 217 a.C. em Samotrácia, e sua morte se deu em 144 a.C. na ilha de Chipre. Aristarco da Samotrácia foi um gramático e filólogo da Grécia Antiga, pertencente à escola alexandrina que censurou severamente a poética de Homero insistindo. No caráter espúrio de muitos de seus versos. Públio Cornélio Cipião Násica Córculo, morto em 141 a.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas sua morte se deu em 141 a.C. Públio Cornélio Cipião Násica Córculo foi um político da família dos cipiões da gente Cornélia da República Romana eleito consul por duas vezes, em 162 e 155 a.C., com Caio Márcio Fígulo e Marco Cláudio Marcelo, respectivamente. Foi o pontífice máximo entre 150 e 142 a.C. Era filho de Públio Cornélio Cipião Násica, consul em 191 a.C., e pai de Públio Cornélio Cipião Násica Serapial, consul em 138 a.C. Zenodoro, matemático, morto em 140 a.C. Seu nascimento foi no ano de 200 a.C. em Atenas, e sua morte se deu em 140 a.C. aos 60 anos. Zenodoro, foi um matemático da Grécia Antiga. Zenodoro de Páenia era um matemático, fundador da teoria das figuras isoperimétricas em geometria. Ele viveu durante o final do século III a.C. e ensinou no museu de Alexandria, instituição religiosa e científica que existiu na cidade de Alexandria. Zenodoro esteve ativo alguns anos após a morte de Arquimedes, cujo trabalho era Medição do Círculo. Zenodoro provém de uma família rica de Atenas. Acredita-se que ele também era um filósofo epicurista. Viriato, morto em 139 a.C. Seu nascimento foi no ano de 181 a.C. em Lusitânia, e sua morte se deu em 139 a.C. aos 42 anos. Viriato, foi um líder lusitano que enfrentou a expansão de Roma na Espanha em meados do século II a.C. no território sudoeste da Península Ibérica, nas chamadas Guerras Lusitanas. A sua posição à frente dos lusitanos aparentemente tinha natureza electiva, ou seja, não era hereditária, mas antes dependia dos seus feitos militares. Diódoto Trifão, morto em 138 a.C. Não sabemos o ano de seu nascimento, mas a sua morte se deu em 138 a.C. Diódoto Trifão foi um rei helênico Seleucida. Era natural de Casiana, uma fortaleza no território de Apameia na Síria, e fez de Apameia a base de suas operações. Como general do exército, Diódoto começou por apoiar as pretensões ao trono imperial Seleucida do jovem Antílco VI Dionísio, o filho de Alexandre Balas, em Antioquia, depois da morte de Alexandre. Algumas fontes referem que a partir de 144 a.C. Antílco VI delegou o poder conjuntamente a Diódoto e Demétrio II. Nicator, o filho de Demétrio I Sóter, destronado por Alexandre. Diódoto tomou o controlo da Selecíria ou, segundo outras fontes, da Judéia, onde o seu. E Valdemétrio era impopular devido ao seu tratamento repressivo sobre os judeus. Átalo II de Pérgamo, morto em 138 a.C. Seu nascimento foi no ano de 220 a.C. E sua morte se deu em 138 a.C. aos 82 anos. Átalo II de Filadelfo, 220 a.C. 138 a.C. Foi um rei de Pérgamo, da dinastia Tálida. Zau Tu, morto em 137 a.C. Não sabemos ao certo o ano de seu nascimento, mas sua morte se deu em 137 a.C. Zau Tu, foi o fundador do reino de Naniui. Zau era um comandante militar chinês que ganhou a independência após o colapso da dinastia Qin. Naniui. Dominava o norte do Vietnã e partes do sul da China. Sua capital era em Panil, a atual Guangzhou, na China. Em vietnamitas, Ao Tu é chamado de Triuai e a dinastia que ele fundou é chamada de Dinastia Trio. Na história tradicional vietnamita, ele é considerado um. Imperador do país. No entanto, alguns historiadores vietnamitas modernos consideram-no como um estrangeiro que invadiu o país em 207 a.C. Simão Macabeu, morto em 135 a.C. Seu nascimento foi no ano século II a.C. e sua morte se deu em 135 a.C. em Jericó, reino da Judéia, Jericó. Simão Macabeu, foi o segundo filho de Matatias e portanto membro da família dos Asmoneus. Tomou parte na revolta dos judeus durante o Império Seleucida junto aos seus irmãos, Judas e Jonata Macabeu. Ele tornou-se o primeiro príncipe dos hebreus na dinastia dos Asmoneus. Reinão entre 142 a 135 a.C. Átalo III, morto em 133 a.C. Seu nascimento foi no ano de 170 a.C. em Pérgamo, e sua morte se deu em 133 a.C. também em Pérgamo. Átalo III, foi o último rei da dinastia Tálida, em Pérgamo, governando a cidade de 138 a.C. a 133 a.C. Era filho de Eomene II e Stratonique, e sobrinho de Átalo II, a quem sucedeu. Átalo III tinha pouco interesse em governar Pérgamo, devotando seu tempo ao estudo. Da medicina, botânica, jardinagem e outros interesses. Tiberio Graco, morto em 133 a.C. Seu nascimento foi aproximadamente entre os anos de 169 e 164 a.C. em Roma, e sua morte se deu em 133 a.C. Também em Roma. Tiberio Sempronio Graco, foi um político da gente Sempronia da República Romana no século II a.C. Juntamente com seu irmão, Caio Graco, foi um proeminente. Líder da facção dos populares. Como tribuno da plebe, provocou um grande tumulto em Roma com suas propostas de leis agrárias que buscavam transferir um. Pouco da riqueza dos patrícios mais ricos para a população mais pobre. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, mas principalmente aprendido um pouco mais sobre essas personalidades do mundo antigo. Até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri